Hi there, good afternoon. How are you? Are you ok? Everything's fine? Yes? How was your weekend? E aí, como foi o fim de semana, o feriado? Você passeou? Você brincou bastante? Conta pra mim, como é que foi o seu feriado? O que você fez de mais legal no feriado? Hein? Ah, tenho certeza que foi bem animado aí pra vocês. Né? Deu pra descansar? Deu pra brincar com o papai e com a mamãe? Yes? Então, é isso que importa. É isso que é mais legal de fazer, né? Mesmo se não dá pra sair, pra passear pra longe, dá pra ficar pertinho da nossa família. Bom, então vamos lá? A gente vai continuar trabalhando, falando sobre o que mesmo? Qual é o tema dessa nossa unidade? Sobre o que nós estamos conversando? Meio de transporte. A gente já viu, a gente já fez barco, a gente já fez aviãozinho, não é verdade? E agora, eu quero propor um desafio pra você. A Tietchan vai contar até três. E você vai correr pela sua casa e vai trazer um brinquedo no formato de um meio de transporte. Pode ser aéreo, pode ser terrestre, pode ser aquático. Vamos lá? Vou contar, hein? Um, dois, três, go! Vai, vai, vai! E aí, qual foi o meio de transporte que você trouxe pra mim? Me conta. Legal! Esse meio de transporte, ele se locomove no ar, na terra ou na água? É? E você já andou nesse meio de transporte? Que legal! Muito bom! Bom, a turminha lá da escola, da Mariana, do Amir e do Cauã, também estão brincando com meios de transporte. Vamos ver? A gente vai compartilhar aqui com vocês. Vamos ver? Olha só! O Cauã, o Amir e a Mariana estão consertando meios de transporte. Eles estão brincando de faz de conta de oficina mecânica. Tá vendo? Olha aqui as ferramentas e olha aqui o que precisa ser consertado. Agora, a gente vai separar quem vai consertar cada brinquedo, pra não virar bagunça, né? Que nada pode ser bagunçado. As brincadeiras, elas precisam de regras pra todo mundo se divertir e ninguém brigar. Então, o Amir tá dizendo qual é a regra dessa brincadeira. Presta atenção! Cada um conserta os meios de transporte que começam com a letra inicial do seu nome. Então, qual é a letra inicial? É a primeira letra do nome das pessoas. Vamos lembrar o nome desses amiguinhos aqui? Vamos lá? Vamos aqui. Você vai me falar e a Tietchan vai escrever, tá bom? Vamos lá? Qual é o nome desse amiguinho aqui? Me diga, me conte aí. É o... Cauã. Cauã. Muito bem. E esse aqui? Qual é o nome? Esse coleguinha aqui tá dizendo qual é a regra da brincadeira. Qual é o nome dele? Amir. É o Amir. Muito bem. E por fim, como é essa menininha aqui que tá aqui segurando um martelo? Como é o nome dela? Como é o nome dela, Ana? Mariana. Mariana. Tá vendo? Então, o Cauã, ele vai consertar os meios de transporte que começam pela letra A. A gente vai circular esses meios de transporte usando o lápis vermelho. Vamos lá? Pega o seu red pencil. Isso. E circula todos os meios de transporte que começam pela letra C de Cauã. Ó. Vamos lá? Quais são eles? Pausa e depois volta pra títia poder corrigir com vocês. Cauã começa com C de carro. Então, ó. O carro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, nós vamos pegar o nosso lápis azul, o lápis blue, e vamos circular os brinquedos que começam com a letra inicial do Amir. Então, os meios de transporte começam pela letra A. A de Amir. Quais são? Avião. Então, os aviões. Vamos lá? Um. Dois. Três. Três aviões. Por fim, vamos procurar os meios de transporte que começam com a letra M de Mariana. Ó. E vamos circular com o lápis green, vermelho. M de Mariana tem as motos. Quantas motos? Uma. Duas. Três. Três motos. Então, a gente tem seis carros, três motos e três aviões. Vamos fazer esse registro agora? Vamos lá? Na próxima página, você vai poder ver aí na mesma página do seu livro, né? A Ketia vai precisar passar aqui, tá bom? Então, olha bem. O Kawa, quantos carrinhos tinham mesmo? Como? Não ouvi. Fala mais alto. Ah, verdade. Tinham seis. Então, vamos anotar aqui. Vamos colocar aqui. Seis. Seis o quê? Seis carros. Agora, você vai parar um pouquinho. Você vai escrever, vai registrar, tá bom? O número e o nome do meio de transporte, certo? Beleza. Agora, você vai pausar o vídeo um pouquinho e vai completar. Quantos meios de transporte tinham para o AMIR? Quantos aviões? E quantos para a Mariana? Quantas motos? Pode fazer. Pausa e depois a gente corrige. Posso corrigir? Então, vamos lá. Então, o AMIR ia consertar três o quê? Aviões. O AMIR, ele vai consertar três aviões. E a Mari? A Mari vai consertar três motos. É isso? Três motocicletas. Três motos. Olha só. Muito bem. Agora, a gente vai lembrar de um brinquedo, uma brincadeira que a gente já fez usando o jogo da Bernoulli, do meu Bernoulli, que a Tietchan passou para vocês na semana passada. Tá, vamos lá. Vamos lá?